Compronto direto, valendo o terceiro lugar na tabela no ginásio do Olivar Lavarda. Pato Futsal e Marechal se enfrentaram pela sexta rodada do Paranaense. Mesmo com alguns desfalques, o Pato foi para cima. Criou mais oportunidades no início de jogo. Apesar das chances, a pontaria não estava calibrada. E quando ia para o gol, o goleiro índio deu conta do recado. O Marechal começou a criar chances na reta final do primeiro tempo. Mas o placar fechou zerado. Na segunda etapa, de novo, Pato no ataque e perdendo chances. Foram duas cara a cara com o goleiro. O torcedor não aguentava mais tantas oportunidades desperdiçadas. Mas nesta jogada de Luciano pela esquerda, cruzamento para Rangel completar. Camisa 5 parou dentro do gol e saiu para comemorar. Pato 1 a 0. Nos minutos finais, o Pato teve a chance de ampliar. O Marechal buscava com o goleiro linha. E o Pato não conseguiu matar o jogo. Faltando dois minutos, Vitor escapou pela direita. E deixou tudo igual. 1 a 1. E ficou nisso. Pato futsal 1, Marechal também 1. Os dois times sobem para 10 pontos na tabela entre os quatro primeiros da Série Ouro. O Pato volta a jogar na quarta-feira. Joga em casa contra o Mariópolis.